Sabe aquele vestido de festa lindo? Vai ficar mais lindo em você ainda com um bom modelador, né Camila? Um modelador da Hope que a gente vai mostrar. Quais são os modelos bem indicados para um vestido de festa, por exemplo? Olha, os mais vendidos aqui são de alta compressão, né? Que ele comprime bem. Isso, calcinha alta. Esse daqui é super bacana que eles são três tecidos. Ah, é? Então dá uma super segurada na barriga, tá? Ah, e depois são três em um? Em um só. Ó, Rua, se a gente pegar e virar ele, né, para mostrar por dentro, vai ver que tem todo um tratecejadinho aqui, tá vendo? Ah, para comprimir mais aqui na barriga. Isso, é aqui que eu falo que tem três tecidos. Ah, entendi. Ah, muito bom. Atrás não precisa comprimir o bumbum, a gente nem quer? Não, não. Aqui também no bumbum você vê que é cortado. Invisível. Isso, é corte eletrônico, então não vai marcar na roupa. Excelente para vestido de festa, aquela calça bem justinha. Ah, branca. Forro de algodão também é ótimo. Isso, isso. Além deste modelo, tem também... Ah, e a gente vai ter outros modelinhos, para quem gosta de shortinho. Tá. Tá? Esse daqui, ele vai dar uma valorizada no bumbum. Ah, e tem aqui, ah, e tem essa costura no meio que é para levantar, inclusive. Isso, isso. E ele fica lindo no corpo, vô. É. Esses dias eu experimentei com uma calça, ficou maravilhoso, viu? É mesmo. E o preço dele é super convidativo, viu? Quanto? R$49,00. Nossa, R$49,00. Tá super bom mesmo. Bacana, né? Esse então pode usar com calça jeans, com saia. Com tudo, até para o vestido de festa, né? Aquela pessoa gosta de uma coisa mais firme, esse é excelente. Agora, para quem fala que tecido grosso esquenta muito, a gente tem a linha Layers. Ah, e essa eu adoro. Adoro essa linha, Camila. Que reduz de 3 a 4 centímetros. 3. Uma peça posta sobre a outra. Como que é? 3 a 4? 3 a 4 centímetros. Se a gente colocar 3 peças. Isso mesmo. Ó, se colocar uma calcinha, a bermudinha, ou outra bermudinha, uma calcinha alta, vai reduzir 3 a 4 centímetros. Uau, gente, são muitos centímetros. E funciona. Funciona, né? Tem que vir aqui para ver que realmente funciona. Muito bom. Aí tem essa linha também, que isso aqui é ótimo, né? Para colocar... Um corpetezinho. Também o corpete para dar uma modelada, né? Isso. E também dá uma boa segurada, viu, gente? Aí tem uma linha especial de sutis também. Isso. Esse daqui, ele é o redutor. Então, para aquela pessoa que não gosta de muito seio, ela vai... Que ela tem bastante. Isso. E vai reduzir. E vai reduzir. Inclusive na lateral. Isso mesmo, porque dá aquela prensadinha. Ali, para usar com vestido? Isso, a gente tem as combinações. Aham. Né? Que é para não deixar... Isso. Essa daqui, gente, ela não marca no branco, tá? Que bom. Ela é invisível. Então, pode comprar tranquilo que ela não vai marcar. Essa é uma linha que faz um grande sucesso na Roupe, que é a linha de modeladores que você pode tanto valorizar um vestido de festa, quanto usar para o dia a dia. Isso mesmo. Aqui na Roupe, no térreo do Shopping Piracicaba, pertinho das lojas americanas, aqui quase em frente à Fast Shop, do ladinho do Emporio Body Store. Obrigada, Camila. Imagina. Já gostou de alguma peça? Liga para a Roupe reservar, né? Isso mesmo. O telefone é 19-3412-5590. Ou se não, acompanha a gente no Instagram, que é Roupe Piracicaba. Nós apresentamos hoje as opções em modeladores Roupe. O telefone é 19-3412-5590.